é? morrendo cadê a minha menina seu corno? que? cadê a minha menina? a sua menina? sim, a minha menina não sei cadê a valentina? é mesmo? sim que isso dragona, eu não esperava de você não na verdade eu tava esperando já eu também não esperava isso de você que desacerto tu acha que eu tava todo dia limpando o bumbum dela e trocando as fraldas dela pra tu simplesmente mandar um filha da puta levar ela sem falar nada comigo sabe como é que é né dragona, essa vida aí não dá pra confiar em ninguém ah é? entendi pode vir pra cá pra esquerda quer dizer que você... aquele papinho de confiança no ar era todo loratinha pelo visto é né, eu tô gemado e você tá com uma arma na mão entendi fica mais fácil você tá armado aí o senhor? tô tô você me deu ainda olha ainda bem que eu fui esperto tá? tá?